1, 2, 3 Valentina, por favor, traz a peter para o Maranhão Ficou muito mecânico 3, Valentina, por favor, traz a peter para o Maranhão Melhorou, Ana? Melhorou, melhorou, você não tem uma chamada remoção Por favor, agora deixa eu chegar para o local de segurança Já pode? Está feolando Estou indo Estou indo Não, 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 não.